Eu vou apresentar pra vocês essa calça da Escalon. Ela é confeccionada daquela tecnologia do moletom junto com o jeans. Então ela tem um conforto, assim, parece que você tá com uma calça de moletom, só que jeans, né? Tudo de bom. Ela é confeccionada com uma cintura bem posicionada, uma cintura alta. Ela é cigarrete, ela tem o comprimento do tornozelo. E ela é um modelo, assim, justinho na perna, mas ela não chega a ser super justo, mas ela tem um modelo mais retinho, justinho. Ela praticamente não tem nenhuma estonagem, nenhuma lavagem. Ela tem esse tom escuro do jeans. Atrás também, mas ela veste muito bem. Ela tem um detalhezinho do bordado aqui no bolso. Ela é uma peça, assim, bem pra você bater todo dia, usar muito, sem abrir mão do conforto e estar sempre linda.